Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, esses últimos dias estamos aí arrebentando, trazendo bastante conteúdo para vocês aí, que se você não está ligado, esses últimos dias fizemos várias lives bem legais e provavelmente pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e esteja rolando uma live, então fica ligado no canal que tem bastante coisa legal. Vamos trazer mais uma opção bem legal para vocês da Tundeal, né? Depois do TD98 galera, eu creio que esse projetor que eu vou trazer para vocês fique somente um pouco abaixo em questão de, sei lá, qualidade, posso dizer assim, enfim, é um projetor bem interessante que tem umas funcionalidades bem legais e uma qualidade que vocês precisam ver para crer, que é este cara aqui ó, o Tundeal TD-A6. É um projetor galera, que eu recebi da Tundeal já tem um tempinho, só que eles falaram para me segurar esse review enfim, e está sendo lançado hoje, então espero que você curta bastante, porque é um projetor bem legal, que tem várias funcionalidades aí bem interessantes por ser um projetor aí LCD LED, né? Então, para ficar sabendo tudo sobre ele, fica com a gente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, como eu disse, eu recebi da Thundell esse pequeno projetor aqui, ó, o Thundell TD-A6, né, já tem um tempinho. E antes de já falar das especificações dele, galera, e mostrar um pouco dele, eu quero que você se inscreva no canal. É isso mesmo, galera, vocês estão esquecendo de se inscrever no canal e deixar ativadas as notificações pra tá recebendo tudo de informações bacanas sobre o mundo do home cinema aí, de projetores, telas, e o mundo geek também, que eu tô trazendo uns vídeos bem legais. Então, antes de mais nada, já se inscreva, já clica embaixo aqui e se inscreve que o conteúdo vai ser top. Pode acreditar que você vai curtir bastante. Se você não gostar, eu te desafio, se inscreva no final, é só se desinscrever, beleza? Se não é um problema, então já se inscreve porque você vai curtir demais o review desse projeto aqui. E antes de mais nada, já vamos conhecer ele, ó. Já vou abrir aqui o bichão. Então, a caixa dele é grande. Fui taxado? Fui, galera. Fui taxado, mas a taxação dele saiu até que baixa pelo projetor. O design dele eu achei bacana demais. A Tundeal, ela caprichou bastante nessa caixa, galera, e eu achei, ó, olha só a proteção que ele tem. É de cima. Isso aqui eu vi em projetor stop de linha, galera. Então, pra vocês verem como a Tundeal, ela tá investindo bastante. Aqui já é o projetor. Eu vou tirar o projetor aqui. Passe de mágica, subiu, ó. Já subiu aqui, né? Pra você ver, o negócio aqui é ligeiro, ó. Aqui são os periféricos. Os periféricos, eles ficam embaixo. Tem tudo bonitinho. Vem o manualzinho aqui, em inglês. Ó, não vem muita coisa, mas olha isso aqui, ó. Cabo de força europeu. Então, quando você tiver as opções de cabo de força, se aparecer, é sempre EU. Essa aqui, que é o que vai estar funcionando nas tomadas no Brasil, tá ok? Controlinho, que a gente já vai falar. Cabo HDMI, né? Então, cabinho HDMI aqui. Vou deixar aqui do lado. E, galera, olha só esse controle. Se liga. Eu falo que a Tundeal, ela vem caprichando e caprichando bonito. Olha isso aqui, ó. Branquinho, bonitinho. E olha isso aqui, galera. Olha que controle bonito, galera. Cara, gostei demais. Caprichado, caprichado mesmo. Eu vou estar deixando ele aqui do lado pra você ver melhor. Então, aqui em cima, ó. Tem o botão liga e desliga. Tem o source, né? Pra você acessar todas as entradas e saídas. O botãozinho dele aqui, ó. Pra cima, direita e esquerda. Vem aqui o voltar. O home, né? A casinha. Vem os três botãozinhos. Ele vem o volume mais e menos. O multi. E ele tem aqui duas coisas bem legais aqui, ó. Ele tem o ajuste de foco manual, tá? Ele tem o foco eletrônico, galera. Que top. Pra um projetor LCD, eu acho isso top demais. E ele tem aqui um ajuste também aqui embaixo, ó. Que você pode ajustar a tela também. Tá? Então, tudo nesse controlinho aqui, ó. Meu, é bacana demais. Bem, galera. Tá aqui o garoto. Olha só que projetor bonito, galera. Olha aqui, ó. TD-A6. Olha que projetor bacaninha. Cara, é um projetor pesadinho, tá? Pela estrutura dele. Ele pesa em torno de 2,6 kg. Mas vocês podem ver que ele vem aí num design, assim, moderno. De projetores modernos, né? Se você for uma linha aí de projetores 4K. Tem vários projetores que tem esse design, assim. E, cara, eu gostei demais. Aqui em cima, olha, tem um touchzinho, galera. Olha só. Nesse projetorzinho aqui. Pra você ver como os caras estão caprichando a Tundeal. Eu acho que a Tundeal, se ela lançar um projetor DLP, Full HD ou 4K. Vai ser topzera. Porque os LCD, ela já vem caprichando e caprichando bem. Entendeu? Então, eu acho que... Enfim. Fica a minha dica aí. Fica de olho na Tundeal, tá? Então, esse projetor aqui, galera. Eles falam que tem 9.000 lumens e 1.800 ansilumens. Eu tenho que rir, né, galera? Porque não é 1.800 ansilumens, infelizmente, tá? Eu creio que esse projetor, ele fica em torno de uns 600 ansilumens, tá? Entre 500 a 600 ansilumens, assim. Pelos testes que eu faço, assim, de vários projetores. Então, eu tenho uma noção se ele tem muito ânsia ou não. Isso ocorreu também lá no TD98, que falava que tinha, sei lá, quase 3.000 ansilumens, né? Enfim. Às vezes, eles dão aquele planzinho, mas não é isso. E o que eu falo? Eu gosto de trazer a real, o que eu vejo, tá? Mas, lá nas especificações, você vai ver que ele tá falando que tem 9.000 lumens e tem 1.800 ansilumens, tá? Beleza? Isso aí nas especificações. Contraste, ele tem em torno de 15.000 para 1. O contraste dele eu achei interessante, tá? Vamos estar testando esse cara aqui na Pérola Negra V1 Max Ultra, tá? Eu vou testar ele, porque eu acho que vai ficar bem adequado, tá? Poderia testar numa tela mais clara? Com certeza que é o Peluzance, que eu imagino. A V6 seria a mais perfeita, vamos dizer assim. Mas a V1 Max, eu acho que ficou bem legal, a V1 Max Ultra, né? É uma tela muito boa, que tem uma qualidade bem legal. Então, eu acho que vale a pena. Espero que vocês gostem das imagens que eu vou mostrar para vocês aí mais para frente. E antes de eu continuar falando algumas especificações desse projetor aqui, você já se inscreveu? E aí? Não, né? Então, se inscreve, galera. Clica no botãozinho aqui. Se inscreve, você não vai se arrepender. Estou falando. Se inscreve no canal para... Estamos quase batendo 20k e eu quero a plaquinha de 100k. Então, para mim ganhar a plaquinha de 100k, você tem que estar se inscrevendo. Então, já se inscreve aí e você está no desafio, hein? Se não gostar do review, no fim você pode ser desinscrever-se. Clica lá. Ah, não quero seguir o Mr. Geek. Sem nenhum problema. Mas se você curtir e gostar do vídeo, você vai compartilhar, vai chamar todo mundo para seguir o Mr. Geek. Beleza? Continuando aqui no projetor. Esse projetor tem foco automático, case tone automático, Wi-Fi, Bluetooth, zoom de 50% até 100%. Ele vem com Android adaptável, mas é um Android que flui muito bem. Eu gostei bastante da fluidez do Android dele. Mas eu sempre recomendo você utilizar um HDMI, um Fire Stick, enfim, algum periférico via HDMI para você utilizar e tirar o máximo deste projetor. Porque, às vezes, o sistema Android deles não tira tudo o que precisa, tá? E para o HDMI não. O HDMI você vai tirar o máximo deste projetor aqui. Em questão de tamanho de tela, eles falam que você pode fazer até umas 150 polegadas. Eu acho que umas 150 polegadas no ambiente totalmente escuro vai ter uma imagem bacana. Eu recomendo até umas 120 aí para você ter uma qualidade bacaninha. Ele vem também aí com dois speakers de 5 watts. Tem um som legal, tá? Mas eu sempre indico utilizar uma sal de bar, uma caixinha Bluetooth aí. Que eu tenho, eu trago algumas caixinhas Bluetooth aqui no canal, galera. E vocês não estão assistindo esses vídeos. E eu faço uma demonstração com projetores. Então, vale a pena vocês assistirem. Eu lancei um review sexta-feira passada. Então, dá uma olhada nos últimos vídeos. Clica lá. Vocês vão curtir o vídeo. E ainda vai dar um apoio maior ainda ao canal. Para a gente trazer outros periféricos mais geeks aqui de tecnologia, né? Para mim, está ajudando vocês a montar a sua salinha home. E você está ajudando aí na divulgação também. E compartilhando esse vídeo aí o máximo possível. Beleza? E esse projetor, você pode fazer aí... O throw height dele não é tão grande. Você pode fazer 100 polegadas em torno de 3 metros de distância, tá? Então, isso aí é bem bacana. Então, se você tivesse um espaço um pouquinho menor, você vai ter uma telinha em média aí de 80, 90 polegadas. Acima de 3 metros, então, você vai fazer 100, 120, enfim. Aí, vai ao infinito. É um projetor realmente bem interessante, com uma qualidade boa. E até a questão de distância dele, né? O throw height dele, eu acho que ficou dentro aí da média. Eu achei que ia ficar um pouco maior, mas não. Nos testes, realmente, ficou dentro dessa média aí também. Beleza? Porque, no geral, galera, vocês podem ver que o projetor não é grande, tá? Ele é bem... O design dele é muito bacana. Ele vem com essa capinha aqui. Vou tirar a capinha aqui na frente. Deixar aqui do lado. Olha só que lente. Show de bola. Muito bacana mesmo, tá? Aqui, entradas e saída de ar, né? Deixa eu ver aqui se ele tem... Ó, ele não tem filtro de ar assim, pelo menos na amostra, galera. Mas dizem que a lente dele é selada, né? Então, isso aí já ajuda bastante contra poeira, tá ok? Aqui, na parte traseira, eu tenho aqui todos os conectores deles, né? Então, eu venho aí com um RJ45, uma LAN, né? Dois USB, dois HDMI, áudio e vídeo, P2 e um infravermelho dele. E é um projetor LCD LED, né? Então, ele tem uma durabilidade média aí de 30 mil horas. Pela as explicações, eles aumentam um pouquinho. Tá em torno de 50 mil. Mas, 30 mil horas, 25, 30 mil horas, eu acho que vai dar, assim, pra você utilizar à vontade. E vocês vão ver a qualidade desse projetor aqui. O tamanho dele, assim, no modo geral, é 23 por 19 por 16 de altura, em torno de 2,6 kg. Beleza? Vamos conhecer agora a parte de menu e algumas funcionalidades e ver as projeções com esse pequeno, grande projetor aqui. Bem, galera, vamos lá. Vamos conhecer um pouco do menu, né? Coisa rápida, bem simples, bem prática do Tundela TD-A6, né? Quando você liga o projetor, ele vai entrar nesta tela aqui, tá ok? E aí, você pode estar escolhendo aqui qual que vai ser a saída, né? Ou melhor, qual a entrada de conexão que você vai estar usando, a V, HDMI 1 ou HDMI 2. Aqui, eu estou utilizando o Fire Stick 4K na HDMI 1. Então, nesse quadradinho, vocês vão ver lá atrás, se eu mexer no menu, lá ele movimenta também, tá vendo? Aquela, basicamente, ele coloca em segundo plano, né? Mas, aqui, você vai ver também a arte invisível, que seria quando ele entra no modo espera, né? Tem o navegador, tem o Max Hub Chair, que seria pra você utilizar pra espelhamento, tá? Você entra nele aqui, ó. Aí, você baixa o aplicativo, joga o código e aí configura, tá ok? Mídia, é se você conectar algo via USB, você vai ter aqui acesso a todas as pastas, enfim, pra você estar utilizando, beleza? Essa versão aqui é a versão TD-A6W, tá galera? É a versão com Android, né? Então, ele tem uma parte aqui de apps, aqui, se você for embaixo, ó, app store, ele tem os apps, aí você conecta e faz as instalações, se você, caso você queira. Você clicando no controle do lado esquerdo, ele vai abrir esse menu lá na esquerda aqui, tá ok? Ou clicando nos três pontinhos, enfim. Aí, aqui tem os apps, né? Como eu já mostrei aqui. Aqui tem a rede, mídia, que basicamente tem lá e tem aqui. E aqui, as configurações gerais, né? Rede, novamente. Aí, eu tenho as definições de projeções. Eu tenho o método de projeção, que aqui é frontal, mas tem frente, frente e teto, trazer, trazer o teto. Tem auto-foco, eu posso... Eu estou desabilitado, eu deixei desabilitado, mas eu posso deixar ativado. Movimento também, conforme o movimento ele vai ajustando. Auto-correção de Keystone, tá aqui também. E auto-correção de movimento de Keystone, também tá aqui, tá? E aqui, o trapézio, né? Dos quatro pontos, que você pode manipular também, da melhor forma possível que você queira, tá? E aqui, você pode redefinir tudo. E aqui, você pode personalizar o zoom, ó. Aqui, eu cliquei no zoom, ele já foi no zoom. E aqui embaixo, ó, eu tenho o zoom proporcional. Eu tiro o zoom dele, tá ok? Aí, aqui, vamos mexer lá no trapézio, ó. Como ele saiu um pouco fora, eu vou ajustar lá, ó. Até pra vocês já verem, ó. Vou dar uma ajustada rapidinha. Ele ajusta bem rápido, tá? Ó, aqui. Ok. Ok, ajustou. Ó, ajustou ali também. E bem de boa. Tranquilinho. E no controle, ó, já na própria tela aqui, eu tenho o ajuste de foco, tá vendo? Eu posso estar ajustando aqui no próprio controle, né? Aqui eu vou deixar ele bem fofocadinho. E, galera, o foco dele, assim, eu posso dizer que é praticamente, aí, quase 100%, tá? Dá 98%, 99% aí. É um pequeno, leve desfoque nos cantinhos, mas é bem pouco mesmo, tá? Tempo. Aqui, algumas configurações que você pode ajustar. Definições comuns, aí tem idioma, método, origem, enfim. Algumas coisas que você pode ajustar aqui também. Aqui o Bluetooth e aqui as informações do sistema, né? Armazenamento lá, 3GB e 8GB, né? Ou seja, 3 utilizado, quer dizer, 3 livres e 8 utilizado, de 8. Tá aqui, ó, quase bastante coisa instalada. 1GB de RAM, Android 9, enfim. E algumas outras informações, beleza? E agora, vamos entrar lá no HDMI, né? Ó, coloca aqui no HDMI 1 e ele já entra, tá vendo? Já entra aqui. Bonitinho, 1080p, 60 Hz, tá? Se eu quiser fazer alguma configuração de imagem, eu clico nos 3 pontinhos. E aí ele vai me mostrar esse menu aqui embaixo. Onde eu vou ter as entradas, né? Que seriam quais... Se tiver alguma outra coisa em outra HDMI, eu posso entrar diretamente por aqui. Tem as configurações de imagem, aqui. Que aí o modo de imagem que eu deixei o dinâmico, mas tem... Tem o suave, tem o vívido, o utilizador, o padrão. E aqui tá no dinâmico. E aí tem o som, definições comum, avançado. Que aí você pode entrar aqui e volta lá naquele outro menu lá fora, entendeu? Então, basicamente, as informações são essas. Galera, aqui eu tô projetando com o Thundell TDA, né? Um projetor aí de 9.000 lumens ou 1.800 ânses. Ou, como eu disse, em torno de 500, 600 ânses aí. Ambiente totalmente iluminado, ambiente claro. Utilizando a pérola negra V1 Max Ultra. Outra, vocês podem ver aí que a qualidade aí. Se eu tiver uma luz direta na tela, vai ficar basicamente assim. Não fica ruim, tá? Dá pra ver legal. E eu tô usando umas imagens coloridas e de contraste também. Com uma luz diretamente nele, né? Não fica tão legal, né? Porque, como eu disse, é legal você utilizar aí ambientes mais controlados e escuros. Eu vou mudar pro ambiente controlado, que é o quê? Eu vou tirar uma luz direta lá da projeção e deixar só no ambiente. Aqui eu apaguei a luz que tava direta na tela. Agora você tá num ambiente mais controlado, né? Então você já enxerga muito melhor. A V1 Max Ultra Max. Não tem nem o que falar, né? Telinha ali de 120 polegadas. Eu tô fazendo essa projeção e tá muito bacana, tá, galera? O contraste aí também tá bem interessante. A tela, é claro, ela ajuda bastante. Mas dá pra perceber aí no jogo de imagens que a qualidade é bem legal. Agora vamos pro ambiente escuro. Aí o projetor faz sucesso, ó. Totalmente escuro, galera. Olha só como já muda. Como esse cachorrinho tava meio estranho e agora tá show de bola. Então, num ambiente totalmente escuro, a qualidade realmente já fica outra. Eu tô testando aqui 120 polegadas, mas eu acho que até umas 140, 150 polegadas aí. Num ambiente totalmente escuro, a qualidade vai ser bem legal, né? Ele tem uma qualidade muito boa. Ele tem uma definição muito boa, né? Um projetor Full HD nativo aí. Então eu acho que é uma opção bem interessante, né? Aí pra quem tá entre o TD97, TD8. Ele fica entre os dois, eu imagino, tá? Gostaria, lógico, de ter o TD98 pra colocar aqui lado a lado. Pela Tandeal ele fica abaixo, exatamente por causa dos lumens. Mas eu acho que em questão aí de resolução tudo, gostei bastante desse projetor. Agora, vou mostrar umas imagens bem variadas pra vocês aí. Espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem galera, como eu disse... E aí, curtiu o vídeo? Projetor sensacional. Um projetor realmente muito bacana. Com uma qualidade boa, com funcionalidades bacanas. Enfim, é um projetor bem completinho aí, pra você que não quer... Quer um projetor mais completo, gastando pouco, né? Só que lembrando, é um projetor LCD LED. Ele não é... não tem tecnologia DLP. Se fosse DLP, seria muito melhor ainda. Mas aí o preço, com certeza, subiria um pouco mais. Mas é um projetor aí bem interessante. É uma opção bem legal pra vocês aí que querem investir ou trocar de projetor. Se for sair de um projetor HD, com projetor Full HD, ou às vezes tá com Full HD mais fraquinho, que é um Full HD mais novo. É uma boa opção, com certeza. Então, link na descrição pra você tá adquirindo esse projetor. Promoções da AliExpress nos próximos dias, então aproveita que o preço dele vai sair muito bom, galera. Muito bom mesmo. Já vai abaixar por causa dessas promoções da AliExpress. E ainda vai ter um desconto da loja, um cupom aí pra vocês ficarem felizes da vida, gastando pouco com esse projetor aqui. Então, link na descrição caso você queira adquirir esse projetor. Galera, lembrando, temos um grupo do Telegram. Vou tá deixando aqui o link do grupo do nosso Telegram. Vou tá, é lógico, sempre postando lá se tiver cupons de projetores, vídeos novos, se tiver alguma promoção. Enfim, nesse grupo eu vou tá sempre colocando lá. Vocês me pediram, eu criei o grupo e tá lá. Porque às vezes muitos não recebem as notificações de tudo que acontece no canal. Porque às vezes não dá tempo, né? E o grupo do Telegram vai ser exatamente pra isso. Vai ser somente eu que vou tá postando as coisas lá, tá? Então você pode entrar tranquilamente. Qualquer informação que entrar nova vai ser minha que eu vou tá postando. Tá ok? Então, acesse o nosso grupo do Telegram que vai tá aqui na descrição também. No mais, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrevido, né? Mas se você tá inscrito, então já compartilha esse vídeo com as pessoas possíveis. Deixe o seu like, que o like fortalece bastante o canal. Siga as nossas redes sociais, Instagram. Vou tá deixando aqui na descrição também. Arroba Coisas Geek Projeções. Valeu galera, brigadão e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.